flores do campo vou mostrar aqui para vocês a coisa linda e maravilhosa olha gente que flores lindas a flor da abobreira olha que cores maravilhosas flores lindas a flor da abobeira linda e maravilhosa aí aqui vem as as abelhas os insetos para tirar o pólen e assim vão nascendo as os frutos da abobeira e essa está linda linda e maravilhosa maravilhosa mesmo grande cresceu, invadiu todo o terreno que coisa maravilhosa e aqui é onde se faz a a polinização polinização para nascer os frutos vou mostrar para vocês também a flor do mamoeiro aqui é um mamoeirozinho lindo está vendo maravilhoso que tem aqui na roça aí já está dando flores olha que coisa linda maravilhosa aqui está que delicadeza hein gente olha que delicadeza a flor a flor do mamoeiro coisa linda e maravilhosa aqui na roça flores do campo agora para finalizar vamos para a roça que eu vou mostrar para vocês uma florzinha muito linda que é a flor do pé de amendoim e o velho fogozinho e aí aproveitem também para conhecer quem ainda não conhece o pé do amendoim já passei por vários vou procurar um que esteja florindo para mostrar para vocês aqui tem um com as florezinhas embaixo olha gente aqui é um pézinho de amendoim está vendo olha a florzinha dele aqui dá para perceber como é linda bem amarelinha olha gente coisa linda maravilhosa de Deus olha está vendo vamos ver se tem mais outro para encerrar o vídeo e de outra feita vou mostrar para vocês outras flores que surgem espontaneamente aqui na roça no campo são flores da natureza aonde onde os as abelhas e os os insetos vem tirar o pólen e aí fazem a a polinização aí estamos aqui na rocinha do amigo da roça vão compartilhando dando like para ajudar o nosso simples e humilde canal obrigado a todos e vamos encerrar com um grande abraço obrigado amigos 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 Vamos lá.